Fala pessoal, aqui é Matheus Wolff do canal Repórter Matheus Wolff e o vídeo de hoje vai ser análise da série B do Grêmio. Como que foi o Grêmio nessa competição? Decepções? Surpresas? Pontos positivos? Negativos? Isso e muito mais depois da vinheta! Muito bem pessoal, agora quando estiver saindo esse vídeo vai ser na sexta-feira quando o Grêmio vai jogar contra o Tombense pela 37ª rodada da série B. Grêmio que já garantiu o acesso na 36ª rodada contra o Náutico, mas não foi um mar de rosas da série B do Grêmio, muito pelo contrário. O Grêmio foi o único dos quatro times que estão no G4 que ficou rodadas fora do G4 na parte inicial e foi se estabelecer lá pela 13ª, 14ª rodada, mais ou menos no primeiro turno quando o Grêmio ganhou do Novo Horizontino e também ganhou do Sampaio Correia. E o Grêmio teve dois técnicos na série B. Teve o Roger que ficou até faltando 11 rodadas, daí teve um jogo com o Interino e depois as últimas 10 rodadas com o Renato. E vários pontos negativos tiveram no Grêmio. Primeiro, o Grêmio mostrou uma dificuldade imensa de ter um articulador. E isso, em alguns momentos, pesou em jogos que o Grêmio teve dificuldades de criar gols e ficou no 0x0. Teve uma sequência de vários empates em 0x0 porque faltava esta peça. Grêmio que mostrou fora de casa as dificuldades defensivas, principalmente nas laterais, muitas vezes expostas. E com isso, o Grêmio perdeu vários jogos devido a essa situação. Mais pontos positivos como, por exemplo, o Bitelo, que foi o nome desta temporada do Grêmio. Revelado no Campeonato Gaúcho, ganhando grande espaço, foi o craque da competição. E na série B também foi um grande destaque, inclusive no jogo contra o Náutico fez dois gols e deu uma assistência. Mas na competição, com uma forma geral, jogou muito bem, articulando, sendo um dos pontos de criação de um Grêmio com pouca criatividade. Grêmio que também teve o forte do Jeromel, que foi o jogador que mais jogos jogou pela série B. E mostrou uma consistência defensiva em alguns jogos em casa. Mas em outros também mostrou dificuldades que acontecem devido à idade mais avançada. Teve o ponto fraco do Kahneman, que jogou poucos jogos nessa temporada. E isso acabou fazendo muita falta. Também teve, em relação a um ataque, as dificuldades. Grêmio que jogou com Ferreira, já jogou com Biel, jogou com Tassiano, Campas pela ponta, Guilherme. Foram várias opções e poucas realmente deram certo. As que saíram melhor ainda foi o Biel e o Tassiano, que renderam melhor. Mas, por exemplo, o Tassiano mostra a dificuldade da composição do Grêmio, que em outras passagens o Tassiano era apenas um jogador para agregar ao elenco. E nessa ele tornou-se uma das peças principais com o Renato. Diego Souza, apesar de um peso mais elevado, uma idade mais elevada, mostrou novamente que ele é fundamental na arte de fazer gols. Ele foi artilheiro do Grêmio na Série B, assim como tinha sido artilheiro do Grêmio em Série A as passadas. Foi artilheiro do Grêmio na temporada, mostrando sempre ser uma referência na área. Pouca movimentação, mas sempre muito importante. Grêmio, que no gol mostrou ter mais estabilidade nessa temporada. Não ficou revezando toda hora o Gabriel Grando e também o Breno. Nesta vez, fixou mais o Breno. E isso explica os bons números que o Grêmio teve no primeiro turno defensivamente. Que foi a melhor defesa da Série B no primeiro turno. Tomou apenas seis gols. Mas, depois, degringolou no segundo turno. Principalmente fora de casa, que em vários jogos tomou dois gols. Como foi contra o Novo Horizontino, como foi contra o Criciúma. Como foi até alguns jogos em casa, como contra o Cruzeiro, que empatou em 2x2. E foi um ponto fraco que o Grêmio encontrou. Grêmio que, pensando para a próxima temporada, o legado é muito pouco. Tem, por exemplo, o Lucas Leiva, que retornou. Que vai ser uma peça importante pensando em Série A. Tem os goleiros. Tem o Pitelo. Tem alguns pontos que ainda possam ser úteis. Como é o caso do próprio Ferreira. Como é o caso do próprio Biel. Mas, de uma forma geral, a reconstrução, pensando para a Série A de 2023, vai ter que ser grande. Porque o próprio Roger teve muitas dificuldades, na maior parte que esteve na Série B, na lateral direita. Solução que não foi de uma forma encontrada. O Edilson virou titular com o Renato, mas não dá pra contar de forma fixa. Teve o Leonardo Gomes, que voltou na reta final. E mostra-se uma peça importante. Mas, será que é suficiente? Teve também o jogador que veio do Mirassol, o Rodrigo Ferreira, que mostrou ser insuficiente. Teve momentos na temporada que o Grêmio teve que improvisar o Rodrigues no gauchão. Inclusive, foi o que deu a melhor resposta na lateral direita. Na lateral esquerda, teve o Nicolas, que foi um dos destaques em assistências, principalmente com o Roger. Depois, com o Renato, teve a recuperação do Diego Barbosa, que jogou a reta final. Mas, será que é suficiente? Várias são as dúvidas. E eu vejo que a Série B do Grêmio foi muito burocrática. Em questão de atuação, conseguiu os resultados em casa, mas não jogou bem. E a Série B, de uma forma geral, o nível foi abaixo. Se esperava que ia ser uma grande Série B, devido a ter Vasco, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Esporte, Chapecoense. E vários times de grande relevância, mas o nível dos jogos não foi muito bom e o Grêmio não fugiu disso. Aliás, o Grêmio decepcionou na Série B, porque se esperava que o Grêmio poderia brigar pelo título e fazer uma campanha em estilo Cruzeiro. Mas, apesar de não ter feito essa campanha, conseguiu o principal objetivo, que era conseguir o acesso. Mas e vocês, pessoal? O que acharam dessa campanha do Grêmio? Qual é o legado da Série B do Grêmio? Quais são os pontos positivos e negativos? Quais são os momentos que vocês destacam nesta Série B? Muito obrigado a todos pelo apoio, pelo incentivo no canal, principalmente agora com as lives que eu fiz. Também com os vídeos que eu faço sobre a dupla Grenal e o futebol nacional. Está, inclusive, chegando a reta final da temporada. Depois vem a Copa. E não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, conversar comigo ali, que eu deixo o link na descrição. Curtam, comentem, compartilhem, sigam o meu canal. Até a próxima. Fui!